Estamos começando esse programa carinhosamente batizado de Arquivo Sepultura em homenagem a esta grande banda que tão bem nos representa lá fora. Eles estão agora com o futuro incerto, tá na ponta da língua de todo mundo, né, só aguardando o que que acontecerá. A Max Cavaleira realmente vai sair da banda ou vai ficar, eu garanto a vocês, os quatro juntos são imbatíveis. Quem já viu o show ao vivo realmente nunca se arrependeu na vida. A gente vai começar prestando essa homenagem então ao Sepultura, mostrando imagens de arquivo aqui na MTV mesmo, programas que eles participaram e alguns videoclipes também escolhidos a dedo. A gente vai começar te mostrando então uma matéria do show que eles fizeram em 91 na Praça Charles Miller em São Paulo, em Pacaembu, em frente do estádio de futebol. 30 mil pessoas aguardando ansiosamente, eu tava com eles lá no camarim, eles estavam tranquilos, só o pessoal da segurança tava muito preocupado, todo mundo falando, pode sair tiro, pode sair violência, usem colete a prova de bala, não sei o que. Eles não quiseram usar, eu usei, fiquei no palco, foi um show realmente impecável. A gente começa agora com essa matéria em homenagem ao Sepultura. A expectativa é que não haja mortos nem feridos, principalmente eu. O recado que eu tenho pra dar é que rock'n'roll não é briga, não é o pessoal vir aí se matar, se chutar, dar bico no outro. Nós estamos aqui com, como já disse, com 300 homens em todas as vizinhanças do estádio para dar proteção aos jovens. Essa violência, ela não tem nem sentido. Você tem que combater o sistema, você tem que combater, meu, as forças maiores, o que tá acima de você. Não vai, de repente, você detonar um cara que tem cabelo grande, porque o cara não fez nada com você. Isso foi gravado lá na Flórida, a primeira vez que a gente gravou lá fora, no estúdio do Scott Burns, né? O mesmo que produziu o Beníder e Mendes. E tá sendo tipo uma surpresa pra gente que na primeira semana que ele foi lançado na Europa, ele chegou a 40º lugar na Inglaterra, 25º na Alemanha, 7º na Finlândia. Na Inglaterra, agora na Kellangsa, ele tá em primeiro no LPs Independentes, né? Em sétimo na Parada Geral. Se fosse no exterior, essa hora assim, até aqui já tava lotado, já, viu? Aqui, fala a verdade, no Brasil ninguém dá valor. O mesmo sucesso, bem melhor ainda. Acho mais que eles irem pra Europa mesmo, porque aqui no Brasil não tem futuro. Não, o pessoal gosta, mas lá fora o sucesso é maior. Isso é tipo uns 30, 35 shows, vou vendo mais de uns 15 países, sei lá, por aí. Depois da turnê europeia, a gente vai pros Estados Unidos, fazer o turnê nos Estados Unidos e ali no Canadá. Eu sinto uma tesão por sepultura. Uma banda de nível internacional. Eu vi o Igor, que ele é lindo. Eles tão detonando, tão apavorando aí os grupos brasileiros. Melhor trash nacional. Eu tenho muito orgulho desses caras terem nascido aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho desses caras terem nascido aqui no Brasil. E nos últimos anos tem se falado muito em a música alternativa, não sei o quê. Acho que com a explosão de bandas tipo Nirvana e Lollapaloo e coisas do tipo. Fala-se muito em alternativo, agora parece que alternativo é a coisa certa pra se vender uma coisa boa no mercado. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que isso é de alguma maneira prejudicial pras bandas? Vocês acham que isso pode dar uma força pras bandas que tão pintando? É um negócio que logo mais vai passar aí um abraço. Quem tá fazendo som vai continuar fazendo som e um abraço. É, tirando fora esses nomes de alternativo, New Wave ou New Wave of Heavy Metal, essas coisas todas. Tem sempre as bandas que começaram com o lance e tão aí até hoje, né? E sempre vai ter um monte de cópia atrás e cópia descarada, né? Que foi lá em cima. Então esse lance não importa muito de alternativo, nada. O lance é a música que o povo gosta e que a banda tá fazendo honestamente, né? E você vê muita banda cópia aí que não vai pra frente mesmo, que faz um ou dois discos copiados e depois não sabe o que vai fazer mais, né? E vocês estão morando lá, quer dizer, estão indo ver, quando vocês estão excursionando vocês têm a oportunidade de ver um monte de banda tocando, tudo. Agora vocês estão trabalhando, estúdio, sei lá, preparando discos, essas coisas. Mas vocês estão indo a show, estão vendo coisas diferentes? Ah, dá pra dar uma escapada? Só dá. O que vocês viram de legal assim? Eu vi naquele Phoenix Festival, né? Que tocou o Fate No More. Que coisa, hein? Fala, viu, Phoenix? Fate No More, Living Color, Helmet. Quem matou lá? Quem foi bem lá? O Fate No More foi muito bom, cara. Grande banda, né? O Helmet também segurou legal. Living Color. E o Paulão? Falou sempre lá no Primus. Ele gosta de Primus, continua vendo o Primus. Você fez, todo mundo. Quivo Sepultura, programa especial em homenagem à nossa grande banda brasileira. Eles que optaram por morar lá fora, se mudaram pra Phoenix, realmente pra uma banda num sentido assim de heavy metal, é muito mais fácil lá fora mesmo, tem muito mais mercado. Foram para Phoenix, no Arizona, com exceção de Igor Cavalera, o batera da banda, mora em San Diego. Mas esse fato nunca os tirou, aquele prazer, aquele carinho pelo país de origem. Sempre morando lá fora ficavam, pô, mas o Brasilzão, o Brasilzão. Todas as turnês que eles fizeram, tentaram encaixar o Brasil. Nesta última agora que eles vieram, só fizeram um show em São Paulo e prometeram, se a banda não vier às custas de uma turnê e tal, a gente vai bancar do nosso próprio bolso, sempre tiveram respeito pelos fãs brasileiros e principalmente pelo nosso belo país. A gente vai ver agora uma matéria com eles lá no Canecão, no Rio de Janeiro, com alguns depoimentos de pessoas ilustres. Confira agora. É a melhor banda do mundo. Sangue novo, cara. Eu já vi alguma coisa, um clipe, alguma coisa assim, mas estou super excitado com essa oportunidade. Eu tenho três discos da Sepultura, só não tenho os dois primeiros. Sou puta fã do último disco. A Inonésia acabou com tudo, o resto do país ficou meio sem graça depois da Inonésia. Foi tão punk o que rolou lá. Tinha uma agulha de crochê assim, espeta a língua. Aqui, o outro pescoço aqui. Slaves of Bands, cara. Foi uma festa que o cara fez lá, tipo um jantar assim, e ele convidou esse pessoal tradicional. Tomei sangue de cobra também. O cara é amigo do Mick Jagger, do David Bowen, um milionário louco lá, que vive de fazer festa para os outros. Lotação total, umas 50 mil pessoas, assim. Tinha muita gente para o lado de fora que não conseguiu entrar, por isso que queimaram o carro fora. Muita gente subiu em telhado e caiu o telhado. Quando a gente chegou no aeroporto, os caras pegaram os passaportes e não falaram nada, só dos brasileiros. A gente teve que ter uma entrevista com a censura do país também, antes de tocar. Inteligência militar e tudo. Assinar um papel, tipo responsabilizando qualquer coisa que acontecesse. a banda seria responsabilizada. Nesses lances aí, acabou o show, o cara que fez o show, falou, ah, não teve nada a ver com vocês. Rolou lá fora, tem noites de gangue aí, tudo. A gente, beleza, né? Porque a gente ia ser julgado e condenado, né? Na Indonésia. A gente vinha estar aqui fazendo uma entrevista agora. E aí, tipo, o que rolou mesmo, a real mesmo, é que o resto do pessoal, tipo, sei lá, do sul e do norte, ficou meio com medo de fazer o Sepultura. O que a gente queria tocar no Brasil inteiro, hein? E ninguém se interessou, tipo, o suficiente pra ter coragem de chegar, não, vamos fazer. Aí acabou limitando pra São Paulo e Belo Horizonte. Olha, achei fantástico, porque pra tocar com esse pique, com esse culhão, bicho, não tem muita gente, não. A polícia matou, o Dead Embrionic Selmas matou. Tava animal, mano, melhor não dá. Eles são uma banda que tá muito tempo batalhando pelo heavy nacional e conseguiu uma coisa que nem heavy nacional e nem MPB e nem qualquer coisa conseguiu lá fora, meu. Parabéns pra Sepultura. Porrada na orelha do Sepultura, maravilha. Nós veremos agora um clipezinho feito na época que a gente foi pra Phoenix, cidade ali no Arizona, onde eles moram, isso foi em 94, tem imagens de estúdio, tem imagens fora de estúdio, tem até um salto de band-jump que eu dei, pula de cabeça ali, na época foi justamente pra estrear o videoclipe de Territory, que vai ter daqui a pouquinho nesse arquivo. Por enquanto, fique com esse clipezinho, muito bacana, bora. Por enquanto, fique com esse clipezinho, muito bacana, bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?